Olá gente, tudo bem? Estou passando aqui para lembrar que agora essa semana, outra, eu estarei aqui no comando do SBT Rio. Isabelle Benito resolveu ir para os stages, então você já sabe, as principais notícias do estado serão comigo e toda a minha equipe. A partir de 11h40 da manhã, você não pode perder comigo no estúdio aqui, o DJ Vin Diesel, DJ Careca e nas carrapetas, ele! O nosso DJ Alexia Madu, daqui a pouquinho na tela do SBT.